Chegou a primeira compra que eu fiz no site da Temo. A Temo é uma loja virtual asiática que chegou para competir com AliExpress, Shopee, Shein e ela está com muitas promoções de inauguração, inclusive para quem baixar o app pela primeira vez e se cadastrar através do link que eu vou deixar aí na bio, eles disponibilizam um pacote de cupons de desconto para a sua primeira compra. Acesse o link aí. Bora ver o que chegou aqui para mim? Comprei diversos produtos aqui para uso pessoal, inclusive tênis, boné, uma luz com sensor e bateria que também serve para armários. Eu até já tenho um vídeo de uma lâmpada semelhante a essa que eu gosto bastante. Comprei também aqui um cadeado inteligente, outro boné, esse kit aqui para irrigação, para fazer gotejamento e um cartão de memória para me utilizar em algumas câmeras que eu compro para fazer vídeo que estava muito barato. Como vocês podem ver, eles reuniram todos os produtos e enviaram em um pacote só. Esse pacote ele gastou desde a compra, que foi no dia 20 de junho, até o dia que ele foi entregue para mim, dia 6 de julho, e gastou 16 dias da China até a minha casa. Esse já é um prazo que o AliExpress também já pratica, já às vezes entrega até antes. É um prazo aceitável, muito bom para ser entregue da China até aqui. E outro detalhe que também ela já está no remessa conforme, então você já paga o imposto ali embutido no site, não tem risco de ser taxado novamente quando chegar aqui no Brasil os produtos. E o que eu recomendo é que se você tiver interesse em comprar algum desses produtos, você antecipe talvez a sua compra, mas a partir do dia 1º de agosto o governo vai aumentar essas taxas aí, vai incluir a taxa de 20% que não tinha sobre os produtos abaixo de 50 dólares. Então esses produtos aqui todos vão encarecer bastante. Vamos aqui começar a minha compra por esse boné, que é um boné que saiu por R$37,78 sem contar o desconto. Porque essa primeira compra minha, sem os impostos, ela ficou por R$258,00. Mas eu obtive um cupom que me deu R$125,00 de desconto. Então esse boné aqui provavelmente ele saiu por uns R$20,00 ou até menos. Porque no final da minha compra, crescido aqui R$27,00 de impostos, eu paguei no total nesses produtos aqui R$160,68. Então vamos lá, vamos continuar vendo aqui. Ainda bem que ele veio aqui com a proteção, se não ele tinha amassado todo, né? Então aqui ele está desamassado. É um boné que tem uma qualidade aqui de construção muito boa. Gostei. Segundo item aqui, outro boné. Esse já veio bem amassado, porque não tem a proteção. Já é um bonézinho mais simples. Já não achei tão interessante. Para desfazer esse amassado aqui, vai ser terrível. Mas ele foi bem mais barato, R$15,58. Mas como eu falei, depois do desconto do cupom, provavelmente ele saiu por uns R$9,00. Terceiro item aqui, a barra de LED. Essa barra de LED com sensor e bateria, o preço dela sem desconto, R$13,78. Ah, legal. Ela vem aqui com um imã e um metal para você fixar. Cabo USB-C para carregamento. E aqui nós temos nossa barra de LED. Tem um botão aqui de liga e desliga. Bem fraquinha, mas assim, para você iluminar ali um armário, ou um local de passagem para ter uma luz ambiente ali para te auxiliar. Gostei, bem baratinha. Terceiro aqui, é um cadeado com leitor de impressão digital. Preço dele, R$49,48. Mas como eu falei, com cupom de desconto, provavelmente ele saiu por uns R$30,00. Esse item aqui é bastante interessante. É um cadeado, bem robusto. Todo de metal mesmo. E aqui, funciona com leitor de digital. Minha digital não estava cadastrada, mas ele já abriu aqui. Ele deve funcionar aqui na primeira vez. Depois eu vou ver como cadastra, vou fazer um vídeo separado dele. Mas aqui, para vocês verem, ele está funcionando já. Cunha digital e ele abre. Bastante legal. E ele é recarregável. Então, se der algum problema ali na hora de abrir, é só você dar uma carga nele e vai abrir. Quarto item, esse kit aqui com 10 peças, com esses bicos aqui para a gente utilizar para fazer gotejamento. Então, aqui você tem uma válvula e ele faz aqui o gotejamento. Muito legal. Aqui nós temos o bico. Tem aqui a opção para você fechar e você controlar esse gotejamento. Então, a gente coloca assim para fazer o gotejamento. Cartão de memória. Cartão de memória aqui eu vou testar. Esse cartão de memória é um cartão de memória classe 10. Não é um cartão de memória, por exemplo, para você utilizar em drones, que precisaria ter uma classe aqui mais alta. Mas é um cartão de memória para utilizar em câmeras de segurança no seu smartphone. Vai funcionar tranquilamente, perfeito. Até para música, para você escutar no seu carro. E ele tem 64GB, custou R$17,19. Mas com desconto, provavelmente ficou ali na faixa dos R$10. E aqui, por último, eu comprei um tênis também para testar. Esse tênis aqui, o preço normal dele é R$112,78. Ele veio um pouco amassado, né? Parece ser de boa qualidade. Isso aqui eu só vou descobrir depois de utilizar bastante, né? É leve, é macio. E assim, por esse preço de R$112, eu acho que ele não valeria a pena. Não compraria. Mas como eu tive o auxílio do cupom de desconto, provavelmente ele saiu uns R$60, aí eu resolvi arriscar para fazer um teste e ver se esses produtos valeriam a pena. E como eu disse, a princípio, na minha opinião, está valendo fazer compra na Temu por causa dos cupons. Se você não tiver cupons, eu particularmente, acostumado a comprar na Shopee e no AliExpress, eu achei que os preços lá estão um pouco acima dessas duas plataformas. Mas os cupons de desconto estão compensando isso por enquanto. A plataforma da Temu, a princípio, era para oferecer uns preços melhores, mais competitivos, visto que ela tem parcerias com os fornecedores. Então, ela é uma plataforma que entrega direto dos fornecedores para nós, consumidores. Mas vamos aguardar, depois desse lançamento, eles se estruturarem aqui no Brasil. Eu acredito que esses preços vão cair mais. Mas caso você se interessar em utilizar esses cupons de desconto, baixe o app através do link que está aí na minha bio ou na descrição desse vídeo. Depois de fazer o cadastro, você vai na busca do aplicativo e digita esse código que está aparecendo aí na tela para resgatar os seus cupons e fazer a sua primeira compra com desconto. E é isso aí, se inscreve no canal, deixa o seu like e valeu!